Oi gente, eu sou a Gley e o vídeo de hoje é sobre 20 fatos sobre mim Eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor Talvez, mais pra frente, quando eu completar, sei lá, me inscritos, eu faço 50 fatos, né? Quem sabe? Vamos lá, depende de vocês, tem que me ajudar a crescer esse canal E pra isso, tem que se inscrever no meu canal, se inscrever aí, compartilhar os vídeos no meu canal Pra me ajudar, tá bom? Então, vamos lá, meu marido aqui vai me ajudar, porque senão, né, vou contar e vou perder a conta Então, fato número 1 Meu nome é Gley Celestina Barbosa de Carvalho, mas todo mundo me chama de Gley Pode me chamar de Gley, vocês também podem me chamar de Gley, que não tem problema, é mais fácil, né? Fato número 2 Eu tenho 27 anos, não parece, né? Se eu tenho 27 anos Fato número 3 Eu sou casada, graças a Deus, um homem maravilhoso, lindo, tá aqui me olhando gravar Tá, e o fato número 4 Eu moro no Rio de Janeiro, né? Sou carioca, nasci aqui Eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro na Baixada Fluminense, né? Fato número 5 Eu sou capricorniana, né? Meu signo é maravilhoso, não critiquem, tá? Vocês aí que entendem o signo, eu sou maravilhosa, meu signo é maravilhoso Fato número 6 Eu nasci dia 9 de janeiro de 1991 Então eu nasci nos anos 90, né? Melhor época Fato número 7 Eu amo gatos, gente Eu amo muito, 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 muito Eu tenho dois filhos lindos, maravilhosos Eu gosto de cachorro também, gente Mas gato, gato é maravilhoso É tudo, é tudo São muito lindos Fato número 8 Eu odeio inseto, gente Pelo amor de Deus Por que Deus criou esses bichinhos nojentos? Que dá um nervoso do caramba Não gosto, gente Pelo amor de Deus Fato número 9 Eu amo café, gente Amo café Eu amo café, gente Eu tomo direto, tipo, de manhã, de tarde, de noite, toda hora Tipo, eu não gosto Quero café Quero café Quero café Fato número 10 Eu sou viciada em chocolate, gente Pelo amor de Deus Gente, meu Deus É muito bom chocolate Quem não gosta de chocolate é doido, gente Sabe, nada contra Mas, gente, eu amo chocolate Sério, vocês podem me dar uma Quer me dar um presente? Me dá chocolate Meu Deus, eu amo chocolate Especialmente Nutella Eu acho que eu sou a pessoa, né? Que mais que gosta de Nutella do que eu É o Lucas, né? O Lucas Muitas netas Gente, eu amo Nutella Meu Deus do céu Meu Deus É muito bom Muito bom Nutella Muito bom Fato número 12 Eu odeio calor, gente Pelo amor de Deus, gente Eu odeio, odeio Sério, sério Aqui em casa é muito quente No calor você fica suando Eu tenho que tomar banho toda hora Eu não consigo dormir Não consigo dormir com o calor Odeio, odeio ficar suando Ai, é muito ruim Muito ruim mesmo E o fato número 12 Eu adoro praia, gente Eu gosto de praia, sabe? Eu antes de antinamente não gostava Porque eu tinha muita vergonha no meu corpo, né? Então eu não ia à praia E agora eu gosto, gente Sério Eu gosto de praia Eu gosto de viajar Assim, quando eu vou pro interior lá do Rio Assim, eu gosto de ir pra praia Aqui no Rio de Janeiro, gente Eu moro longe da praia, sabe? Então nem dá vontade Só o trabalho que se dá Tem que pegar metrô Tem que pegar um monte de coisa Pra chegar à praia, sabe? Mas eu adoro praia, gente Calor só Certo é isso Sol Só praia praia Porque normalmente assim Então dia a dia Não dá não Não dá Pelo amor de Deus, né? Fato número 13 Eu amo tatuagem, gente Eu gosto muito de tatuagem Eu tenho um monte aqui, né? Mas a maioria eu não terminei ainda Quem sabe um dia eu termino, né? Tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro pra terminar Mas um dia eu vou terminar E vou fazer um monte ainda E fato número 14 Antes desse canal aqui Eu tinha um outro canal, gente Com vídeos tão legais Que eu ensinava Eu fazia várias coisas legais, sabe? Aí eu acabei escolhendo Por causa de homem, sabe? Pior coisa que eu fiz na minha vida Pior burrice que eu fiz na minha vida Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara Nunca vi Sabe, eu tinha um canal legal Se eu tivesse, continuasse com esse canal Poxa, eu estaria com muitos inscritos Estava já conhecida, gente Meu canal já estava grande Meu Deus Agora eu estou recomeçando aqui nesse canal, né? Vamos tentar Vamos ver se cresce, né? Vocês têm que me ajudar, tá bom? Então já deixa o like e se inscreva, tá? Deixa o like e se inscreva, tá bom? E o fato número 15 Eu calço 38, 39 Eu tenho pé grande, né? Pé grande, largo Então às vezes é difícil arrumar calçado Porque acerta, às vezes eu compro muito grande Fica largo, às vezes fica muito apertado Se for 38 Então é uma confusão Mas é isso aí Esse é meu númerozinho 38 e 9 Depende da forma do sapato Fato número 16 Eu não sei andar de salto, gente Não sei Sério, gente Eu não sei andar de salto Eu tenho muito medo de cair Eu não gosto de ficar desconfortável Eu gosto de ficar confortável Eu não gosto de usar salto E nem quero, sério Se um dia o casal tem que usar salto Eu não sei o que vou fazer Salto só se for saltinho grosso Agora salto fino Não dá, não dá Eu gosto muito de tênis Tênis Santarinha abaixo Tudo confortável E fato número 17 Eu adoro séries, gente Gosto muito de séries Quando começo a assistir uma série, gente Que eu gostei Porque eu já vejo no começo Se eu vou gostar, eu não vou Se eu não bater aquele amor, sabe? Aquele... Aquele... Como é que se chama? Sabe? Aquele crush com a série Eu não vou Não vou adiante Mas quando bate, gente É direto Assiste direto Até terminar toda essa temporada Assim, eu não paro E o fato número 18 Eu gosto muito de anime, gente Gosto muito de anime Mas eu não sou taco, gente Não sou taco Eu taco, né? Não sou Não me considero Eu gosto muito, muito, muito de animes O fato número 19 Eu sou feminista, gente Eu sou feminista Graças a Deus Graças a Deus eu sou feminista Eu conheci o feminismo Através da Marília Medeiros, né? Depois com a Alexandra E, cara, sério Eu já era feminista Eu não sabia Então, tenho muito orgulho De ser feminista E o último fato Eu amo fazer vídeos Pro YouTube, gente Eu adoro gravar Eu gosto muito de gravar Apesar que eu me enrolo Todo aqui pra gravar, sabe? Tô toda enrolada aqui Meu marido tá me assustando hoje Tô toda enrolada aqui Mas eu gosto muito De gravar, editar E postar, sabe? Vídeo, sabe? Tá sempre me respondendo vocês Eu gosto muito, gente E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem 50 fatos sobre mim Vocês têm que me ajudar A crescer meu canal Pra poder fazer 50 fatos sobre mim Tem muita coisa legal, hein? Pra vocês me conhecerem mais, gente Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve aqui no meu canal Deixe o like no vídeo, tá bom? E vai me ajudar muito, tá bom? E é isso, gente Até o próximo vídeo Beijo